Em tempos passados, o povo de Israel, embora aguardasse o Messias prometido, não o reconheceu quando ele finalmente se manifestou. Em Marcos 3, 20 e 2, 30, vemos um triste episódio, a conspiração contra a vida do próprio Salvador, Jesus. A incredulidade atingiu seu ápice quando alguns afirmaram que ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Essa acusação não apenas denotou uma rejeição profunda, mas também uma blasfêmia crucial. Em Mateus 12, 30, 1, 32, Jesus alertou sobre o pecado imperdoável, indicando que blasfemar contra o Espírito Santo teria sérias consequências. Os líderes judeus, ao chamarem Jesus de Beuzebú, estavam de fato blasfemando contra a obra do Espírito Santo realizada por ele. A ira contra o Senhor Jesus cresceu entre aqueles que deveriam tê-lo acolhido. A recusa em reconhecer sua divindade e a atribuição de suas obras ao maligno foram atos que marcaram profundamente a trajetória da relação entre Israel e o Messias. Em Lucas 23, 34, mesmo diante da cruz, Jesus expressa misericórdia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Contudo, essa rejeição não apenas trouxe tristeza, mas também um ponto de virada. Em Atos 13, 43, Paulo e Barnabé afirmam corajosamente aos judeus em Antioquia. Era-nos necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vós outros, mas, já que a rejeitais e a vós mesmos vos considerais indignos da vida eterna, sabê que nos voltamos para os gentios. A rejeição de Jesus por Israel, tristemente evidenciada em suas conspirações e blasfêmias, teve implicações profundas na condução do plano divino. Esses eventos não apenas moldaram a narrativa da redenção, mas também abriram as portas para que os gentios recebessem a mensagem salvífica. A tragédia da rejeição transformou-se na esperança da salvação para aqueles que acolheriam o Cristo com fé. A narrativa sagrada nos conduz dos desafios enfrentados por Jesus diante da rejeição de seu próprio povo para o testemunho poderoso de Paulo aos compatriotas na Epístola aos Romanos, especificamente nos capítulos 9 ao 11. Paulo, um judeu da tribo de Benjamim, compreendeu profundamente o dilema de seu povo. Convertido ao Senhor, ele recebeu a comissão divina de pregar o Evangelho aos gentios. Nesse contexto, Paulo destaca em Romanos 9, 6 ao 8, a distinção entre a descendência natural e a descendência pela fé. No versículo 7, Paulo se volta para a história de Abraão e Sara, enfatizando a fé deles na promessa de Deus de ter um filho, Isaac, mesmo em idade avançada. Isaac, nascido antes da lei, simboliza a descendência verdadeira de Abraão, fundamentada na fé. A linhagem de Isaac é essencial na compreensão da eleição divina. O apóstolo explica em Romanos 9, 10 ao 13, a soberania de Deus ao escolher Jacó em vez de Esaú, antes mesmo que nascessem ou praticassem o bem ou o mal. Essa eleição não se baseia em méritos humanos, mas na vontade soberana de Deus. Em Romanos 9, 14 ao 18, Paulo aborda a questão da misericórdia divina, destacando que Deus endurece quem ele quer e se compadece de quem ele quer. Ao longo desses capítulos, Paulo argumenta que a rejeição de Israel não é o fim da história. Ele revela a promessa de um futuro arrependimento e aceitação de Israel, conforme declarado em Romanos 11, 26, quando todo o Israel será salvo. Dessa forma, o discurso de Paulo em Romanos 9, 11 não apenas analisa a rejeição inicial de Israel, mas também projeta um horizonte de esperança, destacando o papel contínuo de Israel no plano redentor de Deus. A jornada da redenção nos leva a compreender que, apesar da rejeição de Israel a Jesus, Deus não abandonou seu povo. No entanto, foi o povo que, por seu endurecimento, se afastou dele. A narrativa de Romanos 11 destaca que, mesmo diante da rejeição, sobrevive um remanescente de Israel segundo a eleição da graça. No versículo 7, Paulo enfatiza que alguns se endureceram, uma condição também mencionada por Jesus em Mateus 13. Esse endurecimento, mencionado também em Mateus 19, revela a dureza do coração dos judeus diante de princípios divinos. Em resposta, Deus, conforme Romanos 11, 8, deu a eles espírito de entorpecimento, para não verem nem ouvirem. Os judeus eram ramos naturais da oliveira, símbolo de sua conexão histórica com Deus. No entanto, devido à rejeição, foram quebrados. Os gentios, inicialmente oliveira brava, foram enxertados, participando da raiz e seiva da oliveira. A alegria de ser enxertado é acompanhada pela advertência de não se orgulhar, pois em Romanos 11, 21, Paulo alerta que também os gentios podem ser cortados, se não perseverarem na fé. Deus não rejeitou o seu povo, pelo contrário, manteve seu coração aberto para Israel. O convite à salvação permanece, aguardando o arrependimento e a fé do remanescente, conforme previsto em Romanos 11, 20, 13 e 24. Assim, mesmo diante do endurecimento e da quebra dos ramos naturais, Deus mantém a porta aberta para Israel. É um chamado à humildade e reconhecimento de que, em última instância, somos todos vasos de misericórdia preparados para a sua glória. A narrativa bíblica nos conduz ao entendimento de que, apesar da rejeição inicial de Israel, os gentios foram enxertados na oliveira, símbolo da graça divina que se estende além das fronteiras. Paulo, em Romanos 11, utiliza a analogia da oliveira para ilustrar a relação entre judeus e gentios. Enquanto os judeus eram os ramos naturais, sua rejeição resultou em quebra, permitindo que os gentios, representados como oliveira brava, fossem enxertados. No entanto, essa posição de privilégio traz consigo uma advertência. Em Romanos 11, 18, Paulo adverte os gentios a não se orgulharem, pois, assim como os ramos naturais, podem ser cortados se não permanecerem firmes na fé. A verdade é que a abertura do coração de Deus sempre esteve direcionada a Israel. Em Romanos 11, 23 e 24, Paulo expressa a possibilidade de Israel ser novamente enxertado na oliveira se não persistirem na incredulidade. Portanto, a mensagem é clara. Somos enxertados na oliveira pela graça, não por mérito próprio. Devemos viver com gratidão, humildade e vigilância, reconhecendo que a posição de enxertados é um privilégio que demanda responsabilidade. A trajetória divina continua a se desdobrar, revelando a expansão da salvação além das fronteiras de Israel. O capítulo 10 de Atos marca um ponto crucial nessa jornada. Em Atos 2, testemunhamos a formação da igreja em Jerusalém, composta principalmente por judeus. No entanto, em Atos 10, ocorre um evento significativo, quando o Senhor abre a porta da salvação para os gentios, através da casa do centurião Cornélio. Pedro, em Atos 10,9, tem uma visão que simboliza a inclusão dos gentios no plano divino. Um lençol desce do céu com animais considerados impuros, e Deus instrui Pedro a não considerar imundo o que ele santificou. Essa revelação impactante leva Pedro a entender que a porta da salvação se abre não apenas para os judeus, mas também para os gentios, ou seja, para o povo não judeu. O Senhor entrega as chaves do reino a Pedro, indicando a responsabilidade de abrir as portas tanto para judeus quanto para gentios. A Igreja de Antioquia, mencionada em Atos 13, é conhecida como a Igreja dos Gentios. Nesse contexto diversificado, profetas e mestres de diferentes origens, judeus e gentios, se unem para continuar a obra de pregar o Evangelho. Foi lá que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, significando aqueles que seguem a Cristo. Essa designação transcendeu barreiras de nacionalidade, enfatizando a unidade no novo homem em Cristo. O encargo persiste, pregar o Evangelho, trazer materiais para a construção da Casa de Deus. Essa casa é formada por pessoas de diversas origens, unidas pela fé em Cristo. A profecia de Daniel sobre as 70 semanas é uma revelação complexa que nos conduz através do tempo, revelando eventos cruciais na história de Israel e apontando para o plano divino da redenção. No livro de Daniel, especificamente em Daniel 9, 24, 26, somos apresentados a uma profecia que menciona 70 semanas determinadas para o povo de Israel. Esse teu povo refere-se ao povo judeu. As primeiras sete semanas começam com a ordem do rei Ciro para que os judeus retornem de Babilônia e reconstruam Jerusalém. Essa reconstrução resulta no segundo templo, que leva 49 anos para ser concluído, representando sete semanas de anos. Após essas sete semanas, correm mais 62 semanas até a morte do Senhor Jesus. Essas semanas proféticas apontam para o cumprimento messiânico. No entanto, a profecia de Daniel deixa uma semana ainda não cumprida, marcando a continuação da história de Israel. A morte do ungido, referindo-se a Cristo, marca uma interrupção na história de Israel, iniciando o período da salvação dos gentios. Essa interrupção já dura mais de dois mil anos e estamos próximos do momento em que a contagem da história de Israel será retomada. Estamos às portas do fim, vivendo a expectativa de que essa última semana, ainda não cumprida, possa iniciar em breve. Diante dessa perspectiva, somos instigados a pregar o Evangelho, esvaziar o lago de fogo e preparar as pessoas para o que está por vir. A era da graça está afindando e a possibilidade de um milênio, o reino dos céus, se iniciar nos convida a refletir sobre nossa prontidão. Cada palavra que sai de Deus pela boca dos seus servos hoje pode fazer a diferença na vida de alguém durante a grande tribulação. É um chamado para semear a mensagem, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado e, por meio da pregação do Evangelho, edificar a igreja. Estamos nos preparando para o desfecho da história e ansiosos por cumprir nossa missão. Em meio às revelações proféticas, surge a urgência de buscar o Senhor enquanto Ele está acessível, um apelo que ecoa ao longo das Escrituras e ressoa especialmente na profecia de Isaías 55,6. A exortação é clara. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. À medida que nos aproximamos do desfecho da era da graça e da possibilidade do início do milênio, surge a urgência de nos prepararmos e de prepararmos aqueles ao nosso redor para os eventos proféticos que se desdobrarão. A profecia de Daniel sobre as 70 semanas, discutida anteriormente, nos alerta para estarmos prontos para a última semana, os últimos sete anos. Tchau, tchau.